E nós fechou o camarote pesadão você nem viu 5 mil só de whisky, Red Bull foi mais 10 mil Não adianta tentar só entrar com pulseira vir Se for pra contar de mil, nesse baile já foi 15 Só as melhores do lado, paniquete igual modelo No camarote dos irmãos, tá ligado é desse jeito Só o whisky, Red Bull, liberado à vontade Vixe Maria, é hoje que nós bate a nada Vixe Maria, é hoje que nós bate a nada Vixe Maria, é hoje que nós bate a nada Vixe Maria, é hoje que nós bate a nada E nós fechou o camarote pesadão você nem viu 5 mil só de whisky, Red Bull foi mais 10 mil Não adianta tentar só entrar com pulseira vir Se for pra contar de mil, nesse baile já foi 15 Só as melhores do lado, paniquete igual modelo No camarote do Renan, tá ligado é desse jeito Só o whisky, Red Bull, liberado à vontade Vixe Maria, é hoje que nós bate a nada Vixe Maria, é hoje que nós bate a nada Tá ligado!